Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygenaut Included aqui no nosso canal, com a Pestilonia Cósmica. No último episódio nós construímos a nossa parte de cozinha, o Eduardo que está trabalhando um pouquinho no compactador para fazer mais comida para a gente, e no momento estamos utilizando barra de lama porque tem pouquinho rango fruto disponível para a gente fazer. Eu vou deixar ele aqui colocado, não sei se vai crescer algum para a gente poder utilizar, mas nós construímos a nossa cozinha, falta alguma coisinha ali para terminar e também a parte de trabalho, então eu falei um pouquinho sobre como o trabalho afeta os duplicatas na nossa base. E um hangarvore aqui, vamos ativar essa colheita, colocar nível 9, não sei se eles vão conseguir chegar até ele ali por causa dos bloquinhos, mas depois quando puder eles vão poder pegar essa comida aí. Olha lá, nós temos aqui um hangarvore, eu vou deixar esse aqui crescido, como eu falei para vocês, para os vagalumes, né? Parece que eles estão bem alimentados, deixa eu ver. É feliz, inalcançável, blá, 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 blá. Essa aqui está faminta, não sei se ela vai, se ela come o que estiver no chão, né? Vamos ver, vamos esperar o Eduardo colher o fruto de seda. E caiu no chão, olha lá. Ele pegou? Quem vai pegar? Ah, ele comeu. Olha só, ela está comendo. Muito bem, parece que ele consegue comer direto do fruto de seda, né? Então tá beleza. O Eduardo que já comeu, colheu e comeu a coisinha que ele colheu. Então beleza. Os bichinhos aqui, eles têm uma probabilidade de soltar um ovinho, por exemplo, a gente tem um ovinho aqui de vagaluminho, 98% de chances. E alguns outros bichinhos, eles são especiais. A gente pode ver aqui, essa criatura tem uma chance de botar, 2% de botar ovo de vagaluminho ensolarado, que eu não sei qual é a diferença dele. Talvez ele gera mais... Olha só, caramba. Vagalume vital, que legal. Vagalume real. Nossa, tem todo vagalume cristal, caramba. Come diamante. Tá bom, né? Cada bichinho tem o seu estilo novo. Então você vai aumentando também as chances deles crescerem aí depois, né? Eu vou colocar pra ativar a colheita. Parece que eles não comem o fruto grande, né? Eles comem direto da plantinha. Então não tem problema a gente deixar aqui a flor de seda crescida, né? Melhor a gente comer mesmo. Legal. Bom, no último episódio nós vimos a parte de comida e de quadro de trabalhos aqui, então tá tudo beleza nessa parte, né? Eu coloquei aqui o supercomputador pra gente poder pesquisar a parte de descontaminação justamente aqui no desodorizador, pra poder limpar o nosso oxigênio poluído que tá crescendo demais aqui a pressão dele, né? E eu expliquei a diferença entre o oxigênio poluído e o oxigênio comum também. Então, muito bem. Eu espero que a gente consiga desbloquear isso aí rapidão. Eu vou colocar aqui a velocidade média pra eles irem trabalhando, né? A velocidade normal do jogo. E aí a gente vai explorando um pouco mais o mapa também. Eu falei pra vocês que o objetivo final nosso vai ser tentar chegar lá pra cima na parte de fora do asteroide, né? Pra gente ver o que há lá fora. E tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer antes até chegar lá. No momento eu tô tentando construir o nosso reservatório aqui de água. Tentar manter ele mais nessa área aqui. Então eu tenho que buscar mais alguns bloquinhos pra gente poder construir aqui. Eu tô utilizando o bloco de rocha ígnea, né? Pra poder proteger um pouco da parte do calor. Então vamos buscar alguma outra área que tenha rocha ígnea. Por exemplo, aqui acima é, olha só. Tem um obsidiano aqui, rocha ígnea. A gente pode ir até essa parte do cloro. O único problema é que o cloro, ele começa ele é mais denso do que oxigênio então ele vai descer. Ele acaba matando germes, só que ele é um pouquinho perigoso porque os duplicatas não respiram ele, né? De qualquer forma, eu acho que dá pra gente explorar um pouco mais essa área aqui de cima. Eu vou construir algum caminho até essa parte aqui. Escavar até chegar na parte da água e criar um chãozinho pra eles poderem não deixar, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou construir essas partes aqui. A gente pode entrar no meio desse bioma aqui que infelizmente tem cloro lá no meio, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou escavar isso aqui cancelar alguns bloquinhos pra gente poder escavar essa área aqui. Eu acho que eles vão conseguir fazer. Vamos ver. Vamos retirar esses blocos aqui. Acho que pelo menos uma fileira a gente já consegue, né? Retirar. Legal. Depois disso eu vou tentar também fechar essa área com uma porta que seja... Eu só tenho a porta pneumática por enquanto. O ideal é você não ficar expandindo tanto a sua base porque senão o oxigênio ele vai pra qualquer lugar aí na sua base. Apesar da gente ter bastante dele agora, né? Tá uma quantidade tranquila aqui, né? Tá bem azulzinho a nossa base. O ideal é você não expandir tanto porque senão o oxigênio vai pra qualquer lugar na sua base. Aí dá um trabalho pra recuperar depois. Temos a pesquisa agora do vaso sanitário, bloco de malha, o chuveiro e a pia. Beleza. Essa entra um pouco mais na parte de água agora, né? De líquidos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apenas colocar aqui o bloco de malha. Ele deixa a água cair, passar por ele. E gases também. Isso aqui vai ser a base do nosso desodorizador depois. Vou até retirar essa escadinha aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, prioridade 7 aqui já tá, né? E essa aqui, prioridade 7 também. Assim que a gente desbloquear o desodorizador, coloca ele ali, ele vai tratar direto o oxigênio poluído que sair aqui da água e transformar em oxigênio limpo aí pra nossa base. O pessoal tá indo dormir agora. Ah, olha lá. O nosso mucura fazendo carvão aqui, né? Comendo as coisinhas que tem no chão. Temos mais um rangarvore aqui pra colher. Muito bem. A gente tá conseguindo tratar um pouco das calorias, né? Da comida aqui da nossa base. Então, tá beleza. Vou colocar prioridade 7 aqui nos jardins de algas. Eu acho que eles estão pedindo esvaziamento em todos, né? Vamos ver aqui embaixo também. É. Tá belezinha. Pra gente poder controlar o dióxido de carbono na base, né? Legal. Já pesquisamos a parte... Estamos na parte da descontaminação agora. Eu vou esperar eles terminarem essa pesquisa aqui. E vamos esperar um pouquinho pra ver como é que vai ser a exploração dessa área aqui. Parece que eu tenho... Uh, olha só. A gente precisa... Pra escavar o granito, que ele é um pouco mais duro, né? Esse material. A gente pode ver aqui na parte dos detalhes dele. Ele tem aqui na estatística... Ah lá. A dureza dele é muito dura. É 80. Ao contrário dos outros blocos, como por exemplo... Minério de cobre ali, que é 25. E o arenito, que é 10. Então, é mais tranquilo pros duplicatas escavarem. Só que... Pra alguém poder escavar esses blocos aqui... A gente vai ter que trocar o trabalho de alguém aqui na nossa base. Então, vamos no quadro de trabalhos. Não tem ninguém que é aprendiz de minerador. E o nosso aprendiz de arquiteto aqui é o Eduardo Rodrigues. Ele tá a 55%. Vamos esperar ele subir o nível. Assim que ele for aprendiz, eu passo ele pra aprendiz minerador. Pra ele poder escavar esses itens aí mais facilmente. Quem chegar primeiro aqui, no seu novo trabalho, vai ser o nosso aprendiz de minerador. Então, beleza. Eles estão retirando essas partezinhas aqui. Como eu falei pra vocês, o ideal é a gente poder guardar esses itens. Olha só, tinha um pouquinho de comida aqui. Eles vão pegando isso aí. Vamos guardar aqui... Ah, já tem o carvão sendo guardado aqui. Vou colocar a prioridade 6 pra eles fazerem isso quando não tiver nada pra fazer, né? Minero de cobre. Temos aqui a arenito já. A alga também. Tudo prioridade 6 e eles vão fazendo isso de vez em quando. Tem a arenita ali que tá perdendo germes agora. Morreu tudo. Legal. E aí fica aí, hein? Pra ser utilizado. O que eu tô vendo que não tá sendo utilizado é a areia. A areia depois nós vamos utilizar como combustível do desodorizador. Ela usa areia pra filtrar o oxigênio poluído. Então, o ideal é a gente guardar ela também no armazenador. E deixar bem próximo de onde a gente precisa, né? Vamos colocar, por exemplo, nessa área aqui. Que é o que a gente não tá utilizando muito. E aí já fica bem próximo da entrega de onde a gente vai utilizar, né? Beleza. Eu vou esperar um pouquinho eles fazerem essa área aqui de cima. Talvez alguém consiga também um novo emprego. E aí a gente consiga retirar o granito também, que vai ser legal pra gente utilizar na base. Vou esperar um pouquinho as coisas atualizarem aqui. Então, daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Olha só, eles já estão começando aqui a nossa exploração da base. Vai faltar alguém, se é algum minerador, né? Pra poder utilizar essa área aqui. Eu espero não perturbar essa parte desse reservatório. Porque eu vou utilizar ele pra alguma outra aplicação aí na nossa base. Vou utilizar algumas escadinhas aqui pra gente poder, talvez, explorar essa área. Retirar ali alguns bloquinhos, né? Vamos colocar blocos de arenito aqui por dentro. Vou tentar deixar um espacinho a mais ali. E a gente vai proteger essa parte do reservatório com arenito por fora. Porque depois eu vou poder escavar a parede dele por dentro. Pra poder proteger aqui e não vazar água pra nossa base, né? Bom, eles estão construindo nessa parte aqui. Algumas outras novidades é que o pessoal aqui tem comida pra poder comer. Eles estão ali com barra de lama. Tem quatro barras de lama. Só que lembra que eu retirei pra eles não comerem a barra de lama? Eu vou reativar aqui rapidinho. Só pra eles poderem comer o que a gente tem disponível, né? A nossa plantação tá indo bem. Tá demorando um pouquinho aqui só pra crescer a comida. Mas pelo menos tá funcionando essa parte. Nasceu mais um vagaluminho. Agora a gente tem quatro aí na base. Eles estão comendo mesmo direto da plantinha. Então, por enquanto tá funcionando muito bem isso aí. Olha lá. Mais um rangarvore pronto aqui. Deixa eu ver a nossa produção de comida. Eu coloquei várias barras de rango aqui pra eles poderem comer. Então tá indo legal isso aí. A nossa pesquisa tá quase no final. Então daqui a pouco a gente vai ter o desodorizador pra colocar aqui acima desse bloquinho de malha. E ele já vai tratar direto o oxigênio poluído. Porque ele tá começando a se espalhar pela base, né? E o oxigênio poluído também ele é gerado com a terra poluída que a gente coloca aqui dentro das privadas, né? Se tiver uma prioridade alta, os nossos brincantes vão retirar daqui e levar direto na composteira. E é lógico, a composteira é um outro bom lugar pra você colocar um desodorizador também. Como no momento a gente só tem o bloco de malha, eu vou construir ele aqui e já deixar pronto pra construir um desodorizador na parte de cima. Aqui vocês podem ver que tem oxigênio poluído e ele fica brigando ali com o oxigênio comum naquela área, né? Pra lá já tô construindo ali. Aqui eu coloquei apenas pra tratar a parte de terra poluída, né? Tá certinho. A gente pode colocar sementes ali também, né? Pra deixar guardado nessa parte. E aí quando eu precisar compostar já tá ali do lado. Terminamos a nossa pesquisa, finalmente chegou aí o desodorizador. Vamos colocar ele ali então. Aqui no cantinho, eu posso fazer ele de arenito mesmo. Prioridade 9. A gente já trata aqui. Aqui em cima também. E o ideal é a gente colocar ele no banheiro. No momento, eu queria colocar talvez um chuveiro ou banheiro que utiliza água. Mas a gente precisa fazer um sistema pra recircular a água e não ficar gastando água limpa, né? Aqui no banheiro. Tem como a gente utilizar água poluída mesmo. Apenas tratada, né? Dentro dos banheiros que eles não reclamam. E também não geram nenhum tipo de poluição aí. Não geram germes, né? Pros nossos duplicantes. E aí fica mais fácil também da gente gerenciar isso aí. Eu vou utilizar na parte de cima lá que a gente já tem esse reservatório. Vou utilizar ele como uma caixa d'água de utilização, né? Pra gente utilizar nos nossos serviços da base. Então, vou começar a preparar essa parte aqui também. Construíram já a partezinha do bloco de arenito. Eu vou descer a nossa escada até aqui. E agora eu vou trocando essa parte de baixo por blocos de arenito também. Pra gente consertar o nosso reservatório aqui, né? Pra ele ser realmente uma caixa d'água. Vou construir talvez em volta. Tem quatro blocos de altura ali. Então a gente vai poder ir construindo ele enquanto nós vamos utilizando, né? Aqui dentro eu vou colocar uma bomba d'água pra gente utilizar depois. Parece que tá tudo prioridade... Eu coloquei prioridade muito alta ali, mas não tem problema. Vamos deixar eles trabalhando. A nossa sala... Vamos aproveitar que a gente não tem nenhuma pesquisa agora. A nossa sala de cura ali, ela ainda não está pronta. Porque nós precisamos da parte de refeições aqui, da mesa de jantar. Vamos pesquisar ela. Porque a gente já consegue quebrar os ovinhos de mucura depois. E também plantar o nosso fruto de seda numa altura mais baixa lá pra eles poderem ser iluminados, né? E também a gente pode cozinhar a barra de lama pra ela parar de dar aquele problema de diarreia, né? Vamos pegar essa parte aqui primeiro. Deixa eu ver o que a gente tem depois pra fazer. Eu vou precisar do sistema de destilação pra gente filtrar a água poluída em água limpa depois. Pra fazer o sistema. Então, essa aqui vai ser a próxima pesquisa. Vou deixar eles pesquisando isso aí por enquanto. Só pra gente terminar a nossa salinha de cura, né? E aqui dentro também, lembra que eu tinha falado? A gente precisa de um desodorizador. Pra evitar que a terra poluída que esteja aqui dentro não solte o oxigênio poluído dentro da salinha. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, talvez não vai ser nem necessário. Porque tá faltando... Não tá tendo tanto uso aqui. Eles tão retirando a terra poluída e levando lá pra nossa salinha de compostagem. Então, o negócio tá funcionando muito bem. Jardim de algas aqui, tá precisando de esvaziamento. Esse armazenador eu construí pra gente armazenar tanto a areia, né? O nosso meio de filtração. Quanto a terra que tava jogada aqui. Que o nosso mucurinha tava aproveitando pra comer tudo, né? Olha lá. Desodorizador funcionando, tá vendo? Ele utiliza a areia, emite argila e vai limpando o oxigênio poluído em oxigênio limpo aí pra nossa base. Aí fica mais seguro. Não acontece de acabar vazando alguma parte com germes e contaminando a base toda, né? Então, muito bem. Parece que tá indo tudo ok aqui. Legal. Aqui também tem que esvaziar. É, o Luciano tá tratando disso aí. Essa parte aqui da bateria funcionou muito bem, porque a bateria tá quase sempre cheia, ó. Eles gastam a energia ali rapidão, mas tá quase sempre cheia. Nosso reservatório tá sendo construído. Tá tudo muito legal. Vamos ver como é que tá a parte de prioridades aqui. Vou colocar um nível 7. Pra ele já construírem aquilo ali. A gente só não vai ter muita... Chance de construir alguma coisa aqui em cima por causa da tarefa de escavar, né? Vamos ver como tá a prioridade dos trabalhos aqui. Olha só, o Eduardo Rodrigues tá quase em 100%. Eu vou colocar ele como aprendiz de mineiro. Assim que a gente coloca ele como aprendiz de minerador, ele já ganha a habilidade de escavar materiais mais duros, né? Como o granito e a obsidiana. Eu acho que é... Não, acho que é só o granito por enquanto. E também o absalito, que é um material muito importante. Muito importante mesmo. Não usem ele em construção simples assim, né? Você tem que saber usar ele certinho. Mas eu vou explicar isso aí pra vocês também, é lógico, né? Se vocês estiverem gostando das dicas, galera. Do episódio de hoje, ou da série mesmo. Deixa o seu gostei pra ajudar bastante na divulgação aí do canal e da série também, né? Olha lá. Estão terminando o nosso reservatório. Essa aqui vai ser a nossa caixa d'água principal de uso pra... Pra, por exemplo, os banheiros, né? Que a gente vai colocar depois. Olha lá. Agora sim. O Eduardo Rodrigues já dominou o trabalho dele. E agora ele tá escavando o material comum, né? Como eu havia colocado aqui priorizar automaticamente, vou mostrar pra vocês o que acontece agora. Na parte de prioridades aqui do Eduardo, ele tá com a chavinha na parte de construir, né? Muito bem. Vamos trocar o trabalho dele pra aprendiz minerador. Aqui. Ele gosta de aprender de minerador também. Legal. Como é prioridade 9 o nosso quadro de trabalhos, prioridade 8, né? Se não tiver nada como prioridade 9 aqui, ele vai direto trocar de emprego. Olha lá que legal. Fazendo certinho como eu falei, né? Então, muito bem. Agora nós temos um aprendiz de minerador na base. E ele já ganha automaticamente aqui a habilidade de poder escavar esses blocos aqui. Então, agora, quando tem esse losango aqui, quer dizer que somente um aprendiz de minerador pode fazer esse trabalho. E agora ele pode fazer. A gente pode continuar a exploração da base aqui. Muito bem. E o que mudou? Ele consegue escavar mais rapidamente também. E olha só. A chavinha pulou aqui pra parte de cavar. Então, agora o que ele tinha antes de construir, né? Ficou numa prioridade muito alta. E agora ele vai priorizar o que for do trabalho dele, né? A parte de escavação. E aí, beleza. A gente tá construindo aqui certinho o nosso reservatório. Nessa área também não é muito bom se a gente deixar cair água poluída aqui. Então, eu vou apenas construir a nossa bomba de líquido que vai ser utilizada depois. Deixá-la pronta aqui. A gente vai trazer... O ideal seria com alguns canos de abissalito, né? Mas como a gente ainda não tem acesso ao abissalito aqui próximo da base... Deixa eu ver se a gente tem. Acho que seria só aqui pra baixo, né? Eu teria que descer muito pra cá. O abissalito é um material super isolante. Ele é muito bom pra você conseguir fechar a sua base. A gente tem bastante aqui em cima. Vamos ver se não tem germes. Tem germes aqui na parte de fora, que é perigoso. Mas beleza. Acho que dá pra gente subir ali e pegar um pouco mais. Eu vou deixar essa parte aberta aqui. Talvez a gente utilize pra filtrar água, alguma coisa assim, né? Eu iria fazer um caminho mais pra cá. Mas eu vou ter que ir no meio do abissalito pra gente poder buscar. Tem um pouquinho aqui também, né? Vamos descer pro lado de cá. E eu vou buscar esse abissalito pra gente fazer os canos. E alguma outra utilidade que a gente precisar aqui também, né? Então lá vai o Eduardo Rodrigues aí trabalhando. Aqui nós vamos colocar um pouco de cabos de energia também, que a gente vai utilizar depois. Vamos colocar... Eu posso construir uma área que... Sirva somente pra esse tipo de energia, né? Aqui a gente tem 310 watts de consumo. Então eu vou interligar naquela área. Eu vou deixar essa parte da cozinha somente pra ela mesma, né? Olha lá. A gente vai passando pra cá. O cabinho fica ali. Eu posso trazer o cabinho pra cá, ó. Fica melhor do que essa bagunça aqui, né? E legal. Pelo menos o cabo de energia a gente vai ter. Assim que eu construíto isso aqui, eu vou fechar essa parte aqui da caixa. Pra evitar de cair alguma coisa aqui em cima. Cair alguma água poluída depois, né? Então muito bem. Ele vai trabalhando na parte de mineração depois. Trabalhando um pouquinho na parte de construção também. Porque tá a prioridade alta, né? Se aqui tiver mais alta do que a prioridade de... De escavação, ele não vai fazer, né? Lógico. Então beleza. Olha lá. Tá escavando, tá construindo, tá indo muito bem. E aí eu vou pegar aqui um pouco de abissalito. O abissalito é muito importante eu falar isso aqui pra vocês. Vocês podem escavar no meio dele. Vocês estão percebendo que geralmente ele tem quatro blocos aqui de espessura, né? Ele é um veio aqui que vai crescendo entre os biomas pra poder separar justamente a temperatura entre os biomas. Então por exemplo, esse abissalito aqui é do bioma quente. Então ele tá um pouquinho mais quente do que o normal. Mas não muda nada. O abissalito não transmite... Ele transmite calor quase nada. Ele realmente não transmite. É um material super que não existe mesmo. Ele não transmite calor. Então a condutividade térmica dele aqui é zero. O que significa que você pode cavar no meio dele. Buscar um pouco dele aqui. E deixar apenas um bloco separando cada bioma. Você não perde essa proteção, esse isolamento aí de calor, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escavar aqui no meio. Ele já precisa de um nível maior de experiência em escavação, né? Então o Eduardo não vai conseguir escavar ele diretamente. Mas eu vou deixar preparado aqui. Pra gente poder fazer os canos da nossa parte de água ali. No momento, como a gente não tá precisando tanto assim desses canos de abissalito. Eu vou utilizar canos comuns mesmo. Pode ser de granito que a gente desbloqueou agora, né? Vamos trazer ele aqui pra fora da nossa base. E talvez eu construa algo. Acho que é aqui em cima. Pra gente poder levar essa água lá e tratar ela, né? Tem que fazer alguma coisa acima do banheiro, né? Pra levar a água pra cá. Vou construir ele aqui, ó. A gente vai ter que levar essa água pra cá depois. Legal. Terminamos a nossa pesquisa de comidas, né? Agora nós temos o quebrador de ovos e a mesa de jantar também. Vamos pegar o quebrador de ovos e colocar ele aqui na nossa cozinha. Que aí eu posso utilizar esses ovos de mucura que estão pra lá e pra cá, né? Na parte de móveis. A mesa de jantar vai na nossa salinha de recuperação aqui dos duplicatas. E aí vai ficar tudo funcionando, né? Olha só até onde foi aqui o oxigênio poluído, tá vendo? A água poluída que sai do jardim de algas, ela acaba soltando também o oxigênio poluído. Então, se eles não buscarem, né? Essa água, ela fica ali e também vai acumulando. Olha o tanto que tem ali. Tem dois quilos de oxigênio poluído. A gente pode colocar em algum local aqui. Nosso desodorizador, pode ser aqui em cima. Tá quase transmitindo ali, né? Pra ele ir tratando também desse oxigênio poluído. Legal, parece que tá indo tudo bem. Temos bastante plantações aqui. Só tá faltando um pouquinho de comida. Ainda tá dando escassez porque a gente não tá produzindo 4 kcal por ciclo, né? Então, olha lá. Juliano Truller agora é o nosso pesquisador assistente. Eu posso subir o nível dele pra cientista, pra ele pesquisar outras coisas. Mas no momento, não ajuda muito aqui, né? Deixa eu ver. Ele só vai aumentar um pouco mais o aprendizado dele. Então, por enquanto eu preciso dele pra fazer outros tipos de trabalho. A gente pode colocar ele como... Deixa eu ver. O Juliano Truller pode ser... Eu vou colocar ele como aprendiz de arquiteto. Não, vou colocar ele como office boy. É sempre bom você colocar o pessoal como... Desculpa, eu tô um pouquinho perdendo a voz aqui, né? Colocar eles como office boy pra eles poderem carregar mais itens, né? Mais quilos aí de material na sua base. Eu vou colocar aqui mais rocha ígrana que a gente desbloqueou, né? Pra bloquear o nosso reservatório aqui de água. Depois eu vou entrar aqui dentro, escavar toda essa parte aqui, ou pelo menos fechar o reservatório. E tentar subir um pouco o nível dele aqui também, pra gente poder aproveitar toda a água, né? Olha lá, temos o quebrador de ovos. Aqui você vê a sua listinha de ovos que você pode quebrar pra pegar a gema, né? Nós temos dois ovos de mucurinha, mas por enquanto eu não vou quebrar eles. Porque a gente precisa da churrasqueira elétrica também, pra poder cozinhar esses ovos depois. Então, aqui dentro da nossa cozinha, eu vou colocar a churrasqueira elétrica, do lado do quebrador, por exemplo. Já vou trazer aqui também os nossos cabos, né? Prioridade 9. E como é uma cozinha, eu vou colocar aqui também o granito, que ele tem uma decoração maior do que o arenito. E ali tá aparecendo temperatura de sobreaquecimento mais 15 graus. Ele aguenta um pouco mais de calor antes de quebrar, né? Os blocos também quebram por causa do calor. Então, eu vou apenas colocar ali eles pra fazer um chãozinho mais bonito na cozinha. Aqui a gente pode colocar a prioridade 7, né? Nessa parte aqui. E aí fica beleza. Na churrasqueira elétrica, a gente vai poder cozinhar a barra de lama. E aí eu tiro a parte de diarreia, né? E também cozinhar os ovos, a gema do ovo aqui, né? O ovo cru em omelete pra eles comerem também. Olha lá, já estão construindo agora. Muito bem. A parte de plantação tá legalzinha. Aqui embaixo também tá legal. E a gente vai ter que tratar essa água poluída aqui. Porque eu tô apenas jogando ela ali sem utilizar ela em alguma outra coisa, né? Nós vamos ter que tratar essa água poluída. E eu posso utilizar a parte do banheiro, igual eu havia falado pra vocês lá. Que a gente vai construir desse lado, né? Vamos aproveitar um espaço vago aqui. Eu vou planejar essa parte pra gente mexer com a parte de banheiro agora. Pode ser de granito pra ficar bonitinho, né? A gente constrói aqui. Vou retirar essa escada. Nessa área o ideal é que a gente tivesse já o absalito pra construir uma barreira bem longe aqui. Pra evitar o aquecimento dessa área. As duas barreiras nossas que a gente colocou aqui de blocos de arenito funcionaram bem, ó. Elas estão evitando um pouco do calor vir pra dentro da base, né? E no começo do jogo é um pouco difícil você lidar com o calor aí da base. Se você não tiver os materiais corretos também, né? E daqui a pouco também eu vou ensinar como lidar com isso aí. A gente vai poder utilizar na parte de modulação térmica aqui o hidroventilador. Ele é relativamente rápido de você alcançar ele. Eu não tô pesquisando nada, né? Vamos pesquisar a parte de destilação pra poder tratar da água poluída. E com o hidroventilador a gente vai poder esfriar a nossa base no começo. Que é só utilizando água, né? No comecinho. Muito bem. Olha lá. Agora que nós construímos ali a mesinha de jantar, virou realmente uma ala médica. Se os duplicatas ficarem doentes, seja por frio ou por calor, né? Eles pegam insolação também. Eles vão entrar aqui dentro, vão poder comer, ir no banheiro e descansar até ficarem bons depois. Nós temos aqui a nossa churrasqueira elétrica. Só que nós não temos ninguém que seja cozinheiro. Então é por isso que tá aparecendo aqui. A colônia precisa de subchefes ou chefes pra poder operar a nossa churrasqueira, né? Vamos colocar aqui o bloquinho. Não sei por que tá parecendo impossível cavar. Vamos retirar o bloquinho e colocar ele de novo. Talvez tenha dado algum bugzinho, né? Muito bem. E já que nós não temos subchefes, vamos ver quem pode ser a Luciana terminou o trabalho de office boy. Eu vou passar ele pra outra coisa porque... Deixa eu ver aqui. Eu posso passar ele pro cargo de mensageiro pra ele subir um pouco mais aí. E poder carregar mais itens. E parece que ele gosta de fazer isso, então eu vou subir o nível dele aqui pra gente priorizar isso aí. Eu poderia trazer algum outro duplicata também. Pra gente ajudar a nossa base a crescer. Mas como eu tô tendo problemas de... De pegar comida e tudo mais, eu vou deixar isso aí um pouquinho pra depois. Legal, eles já estão construindo aqui a nossa área de tratamento da água, né? Eu vou fazer um pequeno looping aqui que vai tratar a água poluída em água limpa pra utilizar somente nos banheiros, né? E aqui em cima a gente vai utilizar também o filtro de água que a gente tá pesquisando. Vai demorar um pouquinho pra ele chegar aqui. Mas a gente vai conseguir. Na parte de... Da comida aqui. Eu vou deixar a churrasqueira elétrica. A gente pode ver aqui que ela pode fazer o omelete com ovo cru, né? Que a gente tem aí separado na base. Enquanto não nascer dá pra gente utilizar ele, né? Mas tá próximo de nascer também. Vou deixar aqui somente na barra de frango... É barra de rango, na verdade, né? A gente tem uma disponível por enquanto. Então, eu quero aumentar um pouco mais a base até a gente ter condições de trazer mais um duplicato aqui. E a gente coloca ele como subchefe. Porque o trabalho do pessoal aqui já tá... Demasiado já pra base, né? A gente tá um pouquinho... Tá um pouco complicado de continuar. E depois eu vou colocar mais um duplicato e vai melhorar um pouco. Mas por enquanto, acho que dá pra gente esperar um pouquinho aqui. E eu vou ver... Esperar eles terminarem a pesquisa. Ou talvez terminar nessa área aqui. Pra gente poder preparar pra trocar os banheiros aqui da nossa base. Pra funcionar somente com água poluída e água limpa também aqui. Muito bem, galera. Eu tô vendo aqui que nós temos alguém morrendo de fome agora. Se a gente for na parte de vitais... Eu posso ver que o Juliano Tullerman tá com menos do que mil quilocalorias. Agora que apareceu esse aviso, né? Eu vou liberar somente ele pra poder comer o rango fruto. Pra ele lá parar de trabalhar e já comer alguma coisa. Só pra retirar esse aviso aí, né? Eu tô utilizando ele pra ele poder fazer as pesquisas da nossa nova... Do que tá sobrando ali. Realmente, né? Tá faltando apenas o filtro d'água pra gente terminar o nosso sistema. E, é claro, eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz até agora. Tô apenas esperando isso aí ser terminado. A nossa parte aqui de baixo, olha só. Já veio na hora certa, né? Beleza. Vamos colocar o nosso filtro d'água aqui em cima. E vocês podem ver que eu coloquei uma bomba de líquidos lá embaixo. Onde a gente tem a nossa água poluída, né? E aqui em cima eu vou colocar o filtro d'água, certo? Ele vai tratar essa água poluída em água limpa. Essa água limpa, ela vai ser levada diretamente ao banheiro que a gente tem ali. Tô tentando utilizar o cano de rocha ígnea, enquanto a gente não tem o material de abissalito. Pra evitar transferir um pouco do calor, né? Senão eu utilizo o granito aqui também pra gente poder utilizar... Poder construir essa parte. E a água poluída que vai vir aqui do banheiro e desse chuveiro, olha só. Tô criando o cano de saída um bloco acima, né? Do bloco comum, pra ele não ocorrer de acabar parando o líquido no cano, né? Isso aí atrapalha demais depois. Eu vou construir esses canos aqui. Essa água poluída que sair, ela vai voltar direto na entrada do nosso filtro de água... No nosso filtro de água aqui, pra poder ser retratada. Então eu não vou precisar de muita água pra fazer esse sistema funcionar. E o restante de água, que a gente tiver aqui a mais, né? Eu posso transferir ele direto pro nosso poço aqui de água poluída, né? Então eu vou fazer o seguinte. Do jeito que tá aqui, acho que a gente tem que construir essa entrada de água poluída... Meio que separado, né? Do nosso sistema aqui, pra ele funcionar. Tem um jeito de a gente construir aqui os canos, pra ele que... Eles construam certinho ali na água, passe pra dentro do filtro e depois volte certinho. Eu vou arrumar isso aí já. Vamos colocar aqui um cabo de energia pra ele começar a funcionar também o nosso filtro, né? E o filtro precisa de areia, que a gente vai ter ali embaixo. E ele produz terra poluída agora nessa nova atualização, né? Tá faltando aqui alguns materiais, ou não? Já construíram já? E a terra poluída a gente transforma em terra comum pra nossa plantação, né? Muito bem, como é que tá a situação aqui? Olha lá, já tem água poluída indo pro filtro. E com o cabinho ali e um pouquinho de terra, ele já vai transferir em água limpa. E ele vai ficar recirculando aqui dentro, né? O que sobrar a mais... Olha lá. Essa água poluída, ela ainda está com germes, né? Não sei se está aparecendo ali. Mas a água poluída que entra no sistema aqui, ela tem germes. Só que como vai ser utilizado somente no chuveiro e no banheiro, os duplicatas não ligam, né? Então a água vai vindo pra cá de novo. Essa água eu vou ter que colocar pra jogar dentro do nosso reservatório, né? Aí fica sempre retornando aí. Você pode fechar o sistema ali pra parar de ficar tratando a água. Mas desse modo, eu acho que fica mais legal também, gente. Coloca mais um cano pra cá e ele volta direto pro reservatório lá embaixo. Então tem mais alguém passando fome, né? Vamos colocar ali o nosso caninha. E aqui em cima eu vou colocar a saída de líquidos já porque ela cai direto no nosso reservatório. O ideal não é fazer isso aí porque senão caem germes em qualquer lugar, né? A gente poderia fazer um caninho que fosse até aqui embaixo, por exemplo. Acho que vai ser até melhor, né? Vamos fazer isso aí pra não fazer errado da primeira também, né? Vou utilizar aqui o cano de granito. E aí o que for extra que tiver aqui, porque você está vendo que vai começar a encher de água aqui, né? Ele vai e volta direto pro nosso reservatório principal lá. Então fica trabalhando somente nesse esqueminha aqui. Agora a gente pode retirar uma privada e colocar o lavatório, né? Que é esse banheirinho aqui. Deixa eu ver na parte de saúde. Não, na parte de canos. Nós vamos ter o vaso sanitário, né? Pra eles poderiam utilizar. Quem está com fome aí? Vamos dar uma olhadinha. Parece que é o Juliano Tullerman de novo. Vamos liberar ele pra comer o rango fruto, né? Olha lá, na hora. Eu acho que eu não estou produzindo a barra de rango, né? Por isso que está acontecendo isso aí. Bom, no momento eu vou precisar de alguém pra ser cozinheiro pra gente começar a fazer barra de lama frita, né? Pra não dar problema de diarreia e tudo mais. Mas vamos esperar esse terminário de construir isso aqui. Olha lá. Muito bem. Agora nós temos uma saída extra de água poluída que leva lá pra baixo. Pelo jeito... É, aqui eu vou ter que retirar, né? Esse caninho, senão ele vai ficar circulando aqui em volta da base, né? Vamos retirar esse cano. Vai acabar sujando de água poluída ali. É só a gente tratar depois rapidão. Parece que nem deu tempo, né? Vamos colocar o cano ali de novo. Então ele entra água poluída, transforma em água limpa. Vai pro banheiro e depois volta pro nosso reservatório ali de água poluída. Muito bem. Legal. Vamos colocar lá o nosso banheirinho. E agora nós temos banheiro com um encanamento aí de água, né? Então não tem problema você tratar essa água suja que vai ser utilizada apenas pra sujeira mesmo, né? Pro banheiro. E os germes continuam ali embaixo atrapalhando aí a nossa base. Muito bem. Ainda bem que eles não se... Eles não crescem no oxigênio, né? Mas o que eu percebi também é que a nossa base tá com oxigênio poluído em algumas áreas aqui. E esse oxigênio tá fazendo a comida estragar mais rápido. Então o ideal é você limpar eles aqui. Por isso que eu tô colocando desodorizador em tudo quanto é lugar que eu conseguir aqui, né? Pra tentar tratar essa água poluída que fica na base aí. Vamos colocar aqui o esvaziador de garrafas. Vou colocar uma prioridade mais alta. Porque aí eles vão retirar essa água poluída que fica aqui nos jardins de alga e trazer direto pro nosso reservatório maior aqui. Olha lá. Aí já funciona tudo bonitinho. Uma outra coisa também é como o nosso filtro de água ele trabalha com água... A água sai quente, né? Eu posso mostrar isso aí pra vocês, ó. Sai sempre a 37 graus ou a 40 graus, né? E vai esfriando. A gente vai poder jogar água quente aqui e talvez em algum momento os germes vão começar a morrer. Por causa da temperatura. Parece que tem mais alguém morrendo de fome. O pessoal tá morrendo de fome porque eu não estou fazendo barra de lama, tá, galera? Se eu quiser começar a fazer barra de lama ali, fica tranquilo. Aí... Olha lá. Já comeu ali o rango fruto. Já tá beleza. Então vamos esperar ele terminar de comer. Eu já retiro esse requerimento. E a gente tem que começar a fazer a barra de rango também, né? Ainda bem que eu tenho uma comida extra ali pra poder utilizar. É por isso que eu não coloquei nenhum duplicata a mais também. Vamos... Aí, beleza. Então, legal. O nosso sistema de banheiro aqui já tá funcionando. Acho que eu vou até trocar essa outra privada e a pia também pra utilizar o sistema. A gente tem essa água aí que vai ser sempre utilizada nesse mesmo circuito, né? Vamos criar os canos primeiro. Temos aqui o granito. Eu vou utilizar o granito. O ideal é a gente utilizar a rocha ígnea porque ela demora pra aquecer. Ela não impede que o calor passe de um lado pro outro, mas ela demora pra aquecer, né? Então, por enquanto é bom isso aí. Mas alguém morrendo de fome, eu acho que vou ter que fazer barra... É. Vamos fazer barra de lama por enquanto. Já vamos fazendo isso aqui. Pelo menos já para um pouquinho os avisos aí, né? Eu não queria porque a gente não tem cozinheiros ainda pra trabalhar na churrasqueira elétrica. Mas, beleza. O nosso Mokura aqui parece que ele tá comendo só a terra que tá caindo no chão ali. Então, tem que ter cuidado pra ele não comer a flor de seda, né? Pelo que eu vi, os nossos vagalumes comem realmente a flor de seda. Só que eu acho que a gente teria que não comer ela, o fruto de seda, pra deixar ele no chão. Eles vão, colhem e aí o vagalume vem e come. Porque parece que eles estão ficando famintos e estão morrendo sozinhos. Não estão criando ovinhos, né? Então, quero tentar deixar mais ou menos natural. A gente perdeu alguns, ó. Temos só três agora vagalumes, né? Então, vamos deixar do jeito que tá aí. Pra talvez a gente melhorar ali um pouquinho. Olha lá. Os fomos agora estão comendo. Já parou de morrer de fome. Eles estão comendo barra de lama, né? Porque eu deixei. Beleza. Já estão parando de passar fome. Legal. Temos mais ranga árvore pra colher. Olha lá. E o nosso sisteminha aqui começou a funcionar certinho, né? Falta a gente retirar agora essa privada e o lavatório também. Vamos desconstruir eles com prioridade 9. O ideal é a gente fazer isso pra poder parar esse monte de potinhos de água que ficam aí à toa, né? Então, eu tô indo aqui na parte de saúde, colocando aqui a pia também. A gente deixa o banheiro funcionando somente com a água. Fica mais fácil de lidar com essa parte da base, né? Olha lá. Muito bem. Tô morrendo de fome ainda, mas daqui a pouco tem barra de lama, né? Legal. O que faltou aqui ainda pra gente fazer é uma salinha pra eles comerem. Tipo uma salinha de almoço, né? Eu posso utilizar talvez essa própria parte da cozinha, porque agora é um quarto diverso. A gente aumenta talvez mais dois bloquinhos e coloca uma escadinha pra eles subirem e comerem lá. Eu não sei se na parte do refeitório, se a parte da geração de energia e da bateria vai servir como maquinário industrial, porque eles não gostam de comer perto de máquinas, né? Então, parece que essas máquinas aqui não interferem nesse tipo de quarto. Eu vou construir depois uma mesinha apenas pra testar isso aí. Vamos ver como é que tá aqui a parte de energia e de comida. Acho que já estão... O pessoal tá comendo ali. Como é que tá? Legal, já tá meio que tranquilo isso aí. Tá um pouco resolvido. Vou colocar pra fazer o rango fruto novamente. Legal. Como é que tá o banheirinho aqui? Vou colocar apenas pra lavar na hora de sair, né? Pra não gerar tanta água também. É, cada vez que eles vão no banheiro, eles acabam gerando mais água do que é utilizado. Então, por exemplo, vamos ver ali. Mais ou menos 10 quilos. 11 quilos, mais ou menos, né? Então eles geram mais água porque, é lógico, né? Estão fazendo xixi lá. Então, acaba vindo mais água pra cá. Depois eu vou ter que tratar essa água em alguma forma aqui, porque vai começar a aumentar demais o nível dela, né? E aí, eu não sei o que eu vou fazer. Por enquanto, a gente não tá fazendo nada, claro. Vamos ver o que a gente tem de pesquisa aqui pra trabalhar depois. Eu posso começar a mexer com a célula eletrolítica pra gerar oxigênio. Mas, na verdade, eu vou começar a vir aqui na parte da modulação térmica pra gerenciar a temperatura da base. E isso eu posso ir até na parte do nosso termorregulador aqui pra fazer um ar-condicionado legal pra base. Bom, por enquanto, eu acho que é só, galera. Conseguimos aí fazer a nossa parte de tratamento de esgoto aí pro nosso banheiro. E o nosso episódio tá com tamanho legal aí. Eu gravei uma hora, mas eu vou deixar ele com mais ou menos meia hora aí, ou 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Oxenote Included na nossa base da Pestilônia Cósmica. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também no canal. Deixa o seu comentário em caso de dúvidas. E eu vejo vocês no próximo episódio. Se você é novo, se inscreva no canal, assim, você não vai perder quando ele sair aí no canal, né? Certinho? Falou, galera. Valeu.